O desejo de se doar em favor do próximo motivou a dona Edinalda a fazer parte da Associação Amigos da Oncologia. Ela coordena o bazar realizado pela instituição. É muito bom ajudar o próximo. Eu me realizo só fazendo esses trabalhos e gosto demais. Atualmente a Associação Amigos da Oncologia atende 2.500 pessoas. Aqui, além da doação pessoal, eles recebem alimentação, hospedagem e tratamento médico. Muito importante. Vive só exclusivo de doações. É muito difícil. A gente tem que ajudar mesmo. E ajuda muita gente. Para quem enfrenta a luta contra o câncer, encontrar pessoas dispostas a acolher e ajudar pode dar aquele empurrãozinho necessário para seguir em frente. As mãos que doam amor nunca ficam vazias. Então, acho que faz parte para você massagear seu coração e sua vida, a partir de então, ser solidário com o seu irmão. E essa doação é importante porque é dela que a amo sobrevive. E a gente precisa levar avante a nossa missão, que é assistir as pessoas carentes de amor, de afeto e de assistência. Muito bacana esse evento que foi realizado.